Olá amigos e amigas e afiliado aqui da plataforma web. Muito bem, eu sou Edinaldo Silva. Pessoal, eu estou aqui só para mostrar para vocês como vocês devem fazer para fazer saque para a opção cartão de crédito. Observe, cartão de crédito. Eu vou clicar aqui, sacar. Vai abrir outra aba, vai para o site da plataforma web, para a opção de saque. Aqui vai abrir várias opções de saque, vou mostrar aqui para vocês várias opções. Conta bancária, Paypal, cartão de crédito, recarga para celular ou crédito, fazer compra ou doação. Mas o que eu vou fazer agora? Vou sacar para cartão de crédito. Sacar não, vou só fazer uma simulação. Como você deve fazer? Eu tenho esse valor aqui para saque. 5,965.40. Eu vou simular como você deve sacar aqui. Quantos números desse aqui você deve colocar para dar o valor que você necessita? Esse 5,965, quer dizer, eu tenho 59 dólar para saque e 65 centavos. Ok? Vamos lá? Vou fazer aqui a simulação. Vai ser rápido. Subir aqui a página, vou clicar aqui na opção cartão de crédito. Vou escolher aqui o país, né? O país que você mora, que eu moro. No caso meu é Brasil. Eu vou colocar esse valor aqui, ó. É só a simulação. Então, esses quatro números, não precisa eu colocar o final, porque não dá certo. Só os quatro, primeiro número, tudo junto. Não precisa separar. Simulação. Vou colocar aqui, ó. Cinco, nove, meia, cinco. Vai ter um desconto, ó. Um dólar e oito por cento, não importa o valor. Um dólar e oito por cento. Para ser descontado, vai ficar cinco, sete, oito. Quer dizer, vai ficar cinco dólares. E eu vou ficar com cinquenta e três dólares. Tá vendo aqui, ó. Esse é o valor que vai ficar comigo. Aqui você vai escolher a bandeira do seu cartão. Visa ou Master. Entendeu? Aqui, ó. Presta atenção. Você vai escolher a bandeira do seu cartão, né? Visa ou Master. Aqui você vai colocar o número do cartão. O nome do cartão. Entendeu, pessoal? Aqui você vai colocar o mês e o ano de vencimento do cartão. Rola a página um pouco. Aqui você vai colocar o código do cartão. Que tem atrás do seu cartão. Vai clicar aqui, ó. Continuar. Quando você clicar aqui em continuar. Vai pedir a senha que você acessa o UOWEP. Aí você só coloca a senha. Espera de um a cinco dias. Para você receber o valor que você vai solicitar na plataforma UOWEP. Ok, pessoal? Grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Voltando aqui para Interface. Sucesso. Isso aqui é Interface do UOWEP. Fui, pessoal. Tchau. Tchau.